Olá, crianças! Voltamos novamente com as nossas vogais. A, E, I, O, U. A nossa atividade hoje nós vamos colorir de canetinha. Hoje vamos colorir a letrinha O. A letrinha O de ovo, de olho, de orelha, de ônibus. Mas o que é que tem com a letrinha O? O óculos da vovó! Vocês conhecem a musiquinha das vogais? Não conhecem? No final, na próxima atividade, quando a gente fizer a letra U, eu conto para vocês. Vamos colorir a letrinha O. Você pode escolher a cor que você quiser. Hoje eu vou pintar a letrinha O de verde. Vamos começar? Lembrem-se de ter muito cuidado para não sair da linha e de não ficar com a canetinha parada na colher para não furar. Vamos lá. Começar. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Está ficando linda a sua atividade. A letrinha O também é uma letrinha muito fácil de fazer, não é verdade? Ela é só uma bolinha. Eu já terminei de pintar a minha letrinha. Agora nós vamos colorir o desenho, o ovo. Como nós vamos colorir o ovo? O ovo você não vai pintar do jeito que você quiser. Você vai prestar atenção no que eu vou fazer. Ok? Primeiro nós vamos usar a canetinha preta para contornar. Preto. Vamos passar neste contorno em volta do desenho. Estas duas linhas mais fininhas. Nós vamos fazer a borda de todo o desenho. Tomem bastante cuidado. Não precisa ter pressa. Estas duas linhas mais fininhas. Estas duas linhas mais fininhas. Pronto! Aqui em cima, essas curvinhas, cobrinhas, parecendo um S, é a fumacinha. Então, nós vamos pintar a fumaça de cinza. Prontinho! Agora, vocês sabem de que cor é o ovo? O ovo tem duas partes, a clara e a gema. A clara do ovo é aquela parte que fica branquinha. Então, a gente não vai pintar aqui dentro na clara do ovo. Ela já é branquinha. Nós vamos pintar a gema. Você pode usar o amarelo ou o laranja. Depende muito de como está o ovo quando você compra. Tem gema que está bem amarelinha e tem gema que fica meio laranjinha. Então, você pode escolher laranja ou amarelo. Eu vou pintar a minha de amarelinho. Apenas a gema. Aqui dentro da gema tem um outro desenho que é um detalhezinho de quando o ovo fica até brilhando de tão lindo e gostoso que ele está. Essa parte eu vou fazer de laranja. Prontinho! Terminamos de pintar a nossa atividade. Não podemos esquecer de colocar o nosso nome. Usem o lápis de escrever. E não esqueçam o sobrenome. Pronto! É só pedir a ajuda do adulto e colocar o dia de hoje. Terminamos mais uma atividade. E está linda! Vocês estão de parabéns! Tchauzinho! Só falta agora a vogal U para a gente terminar de colorir com canetinha. Até a próxima atividade! Tchauzinho!